É nula fisicamente, é nula socialmente, é nula economicamente. Aqui, parece que nós estamos num lugar isolado, onde o governo não chega. E o governo tem que chegar aqui. Eu posso afirmar a vocês que esse bairro aqui é a prioridade das prioridades. E eu quero andar aqui com vocês, eu quero andar aqui com vocês, para discutir outras prioridades. Nós sabemos que é urgente a pavimentação de ruas, nós sabemos que é urgente a construção de creche. Começaram a creche lá. Leandro, começaram a creche lá para enganar a população. Fizeram um convênio com o governo do Estado. Tinha mais ou menos 15 milhões. 15 milhões. Eu tenho a planilha, chegou no meu celular hoje. 15 milhões. Calçaram um pedacinho de rua. 15 milhões. Começaram o alicerce da creche. 15 milhões. Começaram uma praça que não tem 5% da construção feita. Cadê o dinheiro? Cadê o compromisso com a população?